Música Carro Vandés agora aqui na Chevrolet Metro Norte, porque a Chevrolet Metro Norte é a maior concessionária em a Chevrolet do Sul do Brasil E tem pra você as melhores ofertas, tanto na Liga Zero Kilômetro, quanto no setor dos seminovos Seminovos Premium da Metro Norte, olha só a primeira oferta E tem pra você, aqui no Seminovos Premium da Metro Norte, esta S10 é uma cabine dupla, o ano dela é 2015 Esta é uma LTZ 2.8 4x4, câmbio automático de R$ 117.800 por apenas R$ 112.000 Eu disse R$ 112.000, é quase R$ 6.000 de desconto, isto mesmo, quase R$ 6.000 de desconto Agora olha só esta Figa de Touro, Figa de Touro Volcano, bancos em couro, motor 2.0 Esta é uma câmbio automático, o ano é 2017 de R$ 111.000 por R$ 99.800 R$ 99.800, é mais de R$ 11.000 de desconto, isto mesmo, mais de R$ 11.000 de desconto Mais uma super oferta, L200 Triton, esta é uma 3.5, um câmbio automático, o ano é 2017 Com apenas R$ 13.700 km rodados, bancos em couro, é a mais top das galáxias De R$ 109.900 por R$ 99.000, 99.000, é quase R$ 11.000 de desconto Quase R$ 11.000 de desconto, mais uma super oferta S10 cabine dupla, esta é uma LTZ 2.8, o ano dela 2014, bancos em couro, câmbio automático Com apenas R$ 59.000 km rodados de R$ 104.000 por R$ 98.900, 98.900, é mais de R$ 5.000 de desconto São os semi-novos prêmios da Metro Norte, a maior concessionária que é Chevrolet do Sul do Brasil Que tem para você as melhores ofertas Olha agora só esta BMW, BMW X1, esta é uma X-Drive 2.8 2011 Pensa numa nave, de R$ 74.900 por R$ 69.900, eu disse R$ 69.900, é R$ 5.000 de desconto Mais uma super oferta, Range Rover Evoque Esta é uma 2012, com apenas R$ 65.000 km rodados Olha só a nave, de R$ 131.900 por apenas R$ 122.000 R$ 122.000, é quase R$ 10.000 de desconto Quase R$ 10.000 de desconto Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Renault Fluent 2.0 TV automático Este é um 2016, com R$ 18.400 km rodados Vale a pena vir conferir, está novinho, está impecável De R$ 79.000 por apenas R$ 74.900, eu disse R$ 74.900, é mais, mais de R$ 4.000 de desconto Então você não pode perder esta oportunidade Vem para a Metro Norte, vem conhecer os semi-novos prêmios da Metro Norte Afinal de contas, aqui está o seu próximo carro Esperando por você R$ 85.000 de desconto